Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, hoje iremos conversar sobre o Aniquilar, do Michel Rolebeck. Bom, esse não é o meu primeiro com o Rolebeck, já conheço ele de outros carnavais, aliás, carnavais muito bons, né? Ele dele o Submissão, Plataforma e Serotonina, né? Os livros dele publicados pela Alphaguara. Ele tem alguns outros livros publicados pela Record e pela Editora Sulina, que eu não tive a oportunidade de ler, enfim. Pretendo ler em algum momento aí dos próximos anos. Mas vamos conversar, então, sobre o Aniquilar, que é supostamente o último romance do Michel Rolebeck. Por que supostamente? Porque ele falou que este seria o seu último livro, né? Ou seria o último livro que ele escreveria e tudo mais, mas eu sempre fico desconfiado com gente que fala isso. Porque, enfim, né? Eu não sei como é que é o estado de saúde dele, ele também não é um autor muito velho. Então, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. E, aliás, eu ficaria muito triste se esse fosse o último livro dele, porque, enfim, vou comentar com vocês aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência de leitura do Aniquilar. Bom, quando esse livro saiu lá na França, ficou um burburinho, porque era um livro muito grande, né? E é meio que uma distopia, tal qual Submissão. É um livro que se passa em 2027. Enfim, teve todo mais esse, além de todo o burburinho de qualquer livro que ele publique, né? Porque é sempre conhecido com alguma tragédia, né? Ou alguma coisa que vá mexer aí no debate público. Este, como eu falei pra vocês, foi vendido como o último livro dele. Enfim. E aí, conheço algumas pessoas que são muito fãs do Rolebeck, né? Que leem em francês, etc. E que leram Aniquilar em francês. E, assim, uma pessoa me falou que esse livro não era bom. Assim, e eu fiquei, hum, tá, não sei se leio, porque, enfim, 400 páginas, né? Na verdade, a edição brasileira, eu acho que tem 500 páginas, né? Que saiu aqui pela Alfaguara. E eu fiquei, hum, não sei, não sei, não sei, não sei. Só que, na época, eu não sabia que este seria o último romance do Rolebeck, né? Não sabia da fofoca que tinha por trás do livro. Aliás, eu vim descobrir sobre isso quando eu decidi, então, fazer a leitura, né? Porque essa pessoa que me falou é uma pessoa que eu confio muito no gosto literário dela. E quando ela me falou, eu falei, putz, nossa, se esse meu amigo aqui tá falando isso, né? Enfim, deve ser meio ruim. Porque ele falou que era meio que repetitivo, né? Que ele caía num clichê sem fim. E, no final das contas, eu concordo com esse meu amigo. Mas vamos lá. Sobre o que é que se trata o Aniquilar? Bom, no Aniquilar, a gente vai acompanhar, então, o Paul, que é um homem ali de 49 anos, que trabalha para um dos ministros ali da França, né? Um ministro da economia, se eu não me engano, que é o Bruno. E ele é, então, muito ligado, o Bruno, né? Enfim, o Paul, que é o protagonista da história, é muito ligado a esse ministro. A gente tem uma relação não só de trabalho, mas uma relação de amizade muito forte. E a gente vai acompanhar um pouco do dia a dia ali, do trabalho do Paul, e ele lidando ali com as questões da meia-idade, né? E, como vocês podem perceber, para quem já leu o livro do Roelbeck, a gente tem aí o mesmo personagem, né? Porque todos os personagens dele, plataforma, submissão, serotonina, agora o Aniquilar, tem esse mesmo perfil. Enfim, só muda o nome. Enfim. E a gente vai acompanhar os dilemas desse homem, só que vai ter uma grande questão nesse livro, ao contrário dos outros livros do Roelbeck, que eu acho que não tem tramas, né? Que eles são mais devaneios existencialistas. O Aniquilar, ele começa com a trama, que é a seguinte. Estão acontecendo diversos ataques cibernéticos, principalmente em relação à figura do Bruno, né? Ataques que mostram ele sendo decapitado, etc. Esses vídeos de deepfake. E começa ali uma investigação para saber o que diabos está acontecendo, né? Quem são as pessoas por trás desses ataques. Então a gente vai acompanhar não só o Paul lidando com o seu drama existencial, né? De meia-idade, etc. E tal, os declínios do homem ocidental, blá, 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 blá. Mas também tentando descobrir o que diabos está acontecendo ali. E para piorar toda a situação, o Paul se coloca, né? É colocado, na verdade, numa situação meio complicada com o pai dele, né? Que faz com que o Paul não só revisite o passado e essa relação complicada com o pai. E aí volta de novo Serotonina e Plataforma. Que tem essa mesma linha aí de questão. Plataforma é um pai que morre. Serotonina ali também tem uma questão com o pai. Enfim. Aliás, eu acho que essa trama da Aniquilar está bem mais próxima do Plataforma do que do Serotonina. Mas, enfim. Vocês estão vendo que tem ali algumas ligações com os outros livros do autor. O Paul vai ter que lidar ali com a questão que ele vai ter com esse pai, né? Porque o pai vai sofrer um acidente. E esse pai vai ficar ali num estado não muito legal, né? Um estado vegetativo. E o Paul vai ter que lidar com isso. E não só lidar com isso. Lidar com a família dele também, que ele não tem uma relação muito boa. E o livro é basicamente isso. A gente tentando ali acompanhar essas milhares de coisas que estão acontecendo na cabeça desse homem. De meia-idade, etc. Como todos os outros livros do Rolebeck. E aí, quando esse meu amigo me falou que esse livro era uma repetição de todos os outros livros. Eu, de início, porque o início do Aniquilar é um início muito empolgante. É um início que te prende. Eu acho que o Rolebeck é muito bom em fazer primeiros capítulos muito bons. Eu acho que todos os primeiros capítulos dele são sempre muito interessantes. São sempre capítulos que chamam o leitor para entrar naquela história. Então, eu fui acabando ali me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Mas só que eu comecei a perceber, na medida em que eu ia lendo, como era repetitivo. E, tipo, era um repetitivo que... Assim, os outros livros dele são parecidos. Eu adoro o Rolebeck. Eu gosto muito do Serotonino. Eu gosto muito do Plataforma. Eu gosto muito do Submissão. Mas os livros dele são parecidos. Isso é fato. Assim, pra mim, isso é um fato, assim, consumado que, na minha opinião, não tem nem objeção. Mas até aí, tudo bem. Porque ele escreve muito bem. Só que aí, o livro, o Aniquilar, foi desenrolando. E foram aparecendo diversas histórias, diversos personagens. E o que aconteceu foi o seguinte. Os outros livros do Rolebeck, que eu li, pelo menos, eles tinham 200 páginas. Esse já é quase um calhamaço de 500 páginas. Ou seja, eu fiquei pensando, gente, será que vai ter história pra continuar? Aparentemente, sim, né? Porque ele apresenta diversas tramas ao longo aí do início do livro, etc. Só que, o que acontece é... Ele não dá continuidade às histórias que ele vai apresentando. Parece que ele foi deixando tudo pelo caminho. E, assim, tudo pelo caminho, não de uma maneira proposital. É só puramente... Eu não sei se foi preguiça dele de querer finalizar o que ele tinha começado no começo. Enfim, finalizar o que ele tinha proposto a fazer. E eu falo até mesmo, narrativamente falando, sei lá, das 200 últimas páginas. Eu achei elas muito ruins, assim. Não que elas sejam ruins, assim, porque é mal escrito nem nada disso. Mas é mais uma questão de, tipo assim... Porra! Você faz um começo muito foda. E depois o livro desanda, assim. O livro fica sem sentido. E vira meio que um pastiche de todas as outras coisas que eu já li dele. E que eu já sei que ele vai falar. Então, assim, quando o livro foi se encaminhando ali pros últimos capítulos. Eu já sabia exatamente o que o personagem iria falar, etc. E aí ele vai colocando uma série de situações que, pra mim, não funcionaram de jeito nenhum narrativamente falando. Assim, o livro levanta debates muito interessantes sobre a sociedade contemporânea. Sobre o pensamento ocidental nos dias de hoje. Assim, o Rolebeck é muito bom em suscitar debates e suscitar questões ali. Levantar o tapete e mostrar a poeira que tá embaixo. Eu acho, né? Eu acho que ele faz isso bem no Aniquilar. Eu acho que tem ali debates muito bacanas sendo trabalhados, né? A questão da tecnologia, até mesmo a questão política. Aliás, o Aniquilar é um livro muito político. Assim, até... Eu não sou uma pessoa muito ligada em política francesa. Então, em alguns momentos eu ficava meio perdido ali com os nomes, etc. Tinha que ir pesquisar e tals. Só que eu falo, assim... O Aniquilar como ficção, né? Como um livro, como uma narrativa. Ele não se sustenta. O que é muito triste, porque... É como eu falei pra vocês. Sabe aqueles memes que tem do cavalo? Que é aquele cavalo que começa todo bem delineado, etc e tals. E aí termina com aquela cabeça meio garrancho. É exatamente o que acontece nesse livro. O Aniquilar é exatamente isso. O que pra mim é muito triste. Porque, assim... Porra, se esse for o último livro dele, eu vou ficar muito triste. Porque é um livro decadente, mas não no sentido decadente Michel Rolebeck. Como a gente tá acostumado, pra quem já leu. Enfim, mas é decadente no sentido de... Putz, grila, porra. Assim, eu não sei como é que tá a situação de saúde dele. Eu não faço a mínima ideia. Enfim, né? Essa coisa do último livro, etc. E tem um nihilismo bem forte. E tals, tals, tals. Mas, assim... Eu esperava um pouco mais. Porque, primeiro, ele tá pedindo a aposentadoria dele. Então, pode ser um negócio dele de ter lavado as mãos e ter entregado qualquer coisa, qualquer merda. Mas, assim... É decepcionante. Pra mim, foi decepcionante. Porque eu realmente fiquei muito empolgado. Fiquei muito empolgado. Porque, no início, a gente tem ali uma trama muito movimentada. A gente tem ali uma expectativa de que as coisas vão se fechar, elas vão se resolver. Mas elas não se resolvem. E elas não se resolvem não no sentido proposital da coisa. Você vê claramente que aquilo dali foi meio que, tipo assim... Ele jogou pro alto e falou assim. Sabe? O que acaba prejudicando. Porque o livro, ele acaba, tipo... Todo desvairado, assim. Acho que de 60%... Eu li no Kindle. Então, vou me basear, assim, pelo... Eu falei 200 páginas, senão eu acredito que seja mais ou menos isso. Mas, assim... De 60%, 60% do livro é muito legal. Muito interessante. Só que aí, o livro começa, assim, a descarrilhar num grau. Que eu fiquei, assim, meio abismado. Que eu fiquei... Jesus! Mas, assim, é um livro que você lê rápido. É um livro que você lê rápido. Eu li ele rápido, consideravelmente. Assim, teve... Eu passei vários períodos sem lê-lo. Porque final de ano, correria. Enfim, trabalho no comércio. E todas essas coisas. Cansativo. Mas, quando eu pegava pra ler, eu li, assim, lá... 20% numa talagada só, sabe? É uma leitura que flui. O Michel Houlebecke escreve muito bem. Ele escreve muito bem. Ele escreve muito fluido. Ele é muito fluido. E que é excelente. Mas, assim, o Aniquilar realmente deixa a desejar em tantas questões. Assim, o que mais me deixou triste é que os outros livros dele, eles eram livros que não tinham trama. Eles eram livros muito existencialistas. Mas eles eram livros muito bem fechados, assim. Esse dá uma sensação de trabalho mal feito. De coisa inconcluída, sabe? E é muito triste. Por isso que eu tô falando. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu o curto pra caralho. Ele é um autor que tem um pensamento muito diferente do meu. Mas, assim, ele me leva a pensar coisas que eu não pensaria normalmente. O que eu acho incrível. Porque ele levanta o debate. Ele faz com que você tenha um exercício de alteridade, mesmo você não concordando com ele. E aí me vem esse último livro dele, né? Que pra uma pessoa que, tipo... O penúltimo livro dele é o Serotonina, que é um livro que eu acho excelente. E aí vem o Aniquilar e você fica assim... Hum, 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 hum. Sabe? Eu fico um pouco triste, né? Porque não tem muito o que eu posso fazer, né? Eu, como leitor, não tem muito o que eu posso fazer. Mas, enfim, é um livro, assim... Pra quem gosta do Rolebeck, vai curtir ali. Mas, assim, eu acho que ele descarrilhou total. Ele virou um pastiche dele mesmo, assim, da metade pro final do livro. Que chega a ser um pouco triste, assim. Porque você fala assim... Porra, cadê aquela pessoa que tinha escrito aqueles livros que eu adorei? Sabe? Enfim. Então, assim, se você gosta do Rolebeck... Eu não sei se eu recomendo. Assim, eu acho que... Eu não sei se eu recomendo esse livro, na verdade. Porque eu tenho a sensação de que, assim... Ele é meio que quase um caça-níquel, sabe? Tipo assim, pra quem gosta do Rolebeck, as pessoas vão comprar o livro. Porque elas vão ficar curiosas pra lerem, etc. Mas, assim, eu já não tava com expectativa desse livro. Pra ser sincero. Porque, como eu falei pra vocês, esse meu amigo muito próximo... Falou que não tinha gostado. Né? E, enfim... E... Eu fui. E fui de coração aberto, até. Gostei muito do início. Eu falei assim... Gente, por que esse meu amigo tá falando isso aí depois? Quando o livro começa realmente a descarrilhar. Eu falei assim... Agora eu compreendo totalmente o que ele falou. E... É... Bom. É isso. Eu não sei se eu recomendo o Anik lá. Realmente, eu não sei. Se você gosta do Rolebeck... Se você já comprou o livro. Enfim. Eu lê, porque ele vai estar ali na sua estante. E eu acho que tem essa coisa também de... Às vezes o livro funciona com um, funciona com outro. Mas eu acho que narrativamente o livro é bem pobre. Bem pobre. Bem pobre mesmo, assim. É... O início é muito bom, mas depois fica uma coisa muito esquisita. Enfim. Não sei se... É difícil. Eu tô me enrolando aqui. Mas é porque eu não sei se eu recomendo esse livro até pra quem gosta. Porque... Eu não sei se vale a pena. Sinceramente, assim. Eu não sei se vale a pena. Pra mim não foi uma leitura que valeu a pena. Assim, foi uma leitura que eu fiquei meio... Desgostoso, sabe? Mas enfim. Vai e veja. Né? Vai e veja. Você gosta. Se você nunca leu o Rolebeck... Ou se você já leu o Rolebeck... E não gostou... Não vai ser com esse que você vai gostar. Tenho certeza absoluta disso. Até porque... Esse é, como eu falei pra vocês... É uma mistura de todos os outros livros. Pelo menos os que saíram pela Alphaguara. Todos os outros livros. Todos. Todos. Sem assim. Sem... Sem... Sem nem... Nem pensar muito. Mas enfim. Se você não conhece o Rolebeck... Recomendo você começar... Ou pelo Submissão. Ou pelo Serotonina. Ou pela Plataforma. Três livraços. Três livros incríveis. Assim. Que você vai ver o autor na sua melhor forma. Porque o Aniquilar realmente... É de lascar. É de doer. Assim. Eu fiquei... Eu fiquei realmente bem desgostoso. Terminei assim com... Com a sensação, sabe? Tipo. Uma sensação... Não ruim. Mas uma sensação de tipo... Porra. Tinha tudo pra ser fantástico. Tudo. 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 Tudo pra ser fantástico. Mas não foi. E vida que segue, gente. É isso. Vou ficando por aqui. Essas... Provavelmente vai ser um dos últimos vídeos que vocês vão ver esse ano. Eu tô terminando de ler um outro livro que vai ter vídeo aqui também. Eu vou fazer o vídeo de melhores leituras. Porque aliás... As minhas melhores leituras... Desse ano. Né? Pelo menos as cinco melhores. Não tem vídeo aqui no canal. Pra vocês verem. Não. Quer dizer. Eu acho que duas tem. Ou as outras três não tem. Porque eu não consegui gravar. De tanto que eu gostei desses livros. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo.